E aí pessoal, nesse vídeo vamos fazer uma unboxing desse suco expresso da Arno, como vocês podem ver aqui as especificações dele, potência, as ml né, tudo aí, eu tomei assim porque a caixa veio com esse buraco aqui, como vocês podem ver, não vou mostrar aqui porque aqui tá com o meu endereço. Mas vamos aí fazer a abertura da caixa, ele tá com esse colante por cima aqui onde ficaria o lacre, o produto aí comprar diretamente da Arno, deixa eu ver se eu consigo aqui pessoal, abrir de uma forma, que eu não me corte, e ainda consigo. Aí, beleza. Comprei vários produtos né, da Arno. E esse aqui, não poderia faltar, como um outro ali que vai ter vídeo de um box daqui a pouco. O lado do arrongo da caixa tá aqui, vamos ver se foi alguma coisa afetada. Parece que não, visualmente. Vamos tirar daqui aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pessoal. Uma mãozinha de instruções de uso. A forma que ele é montado e tal. Beleza. Tomadinha aí, conexão de 10 amperes. Ele é um modelo de 221 volts. Vamos aqui tirar do plástico. E uma parte do plástico pra sair, tá bem justo. Nossa pessoal, é muito bonito. Arno, suco expresso. Marquinha da Arno. A etiquetinha aqui de baixo. Vamos ver aqui. Esse material, eu acho que é tudo acrílico. Aqui você vai colocar laranja. E se você fazer a força, ele já vai fazer o processo de espremer. Na verdade aqui né, se coloca a fruta e aperta aqui. Olha, ele é todo desmontado. Vamos ver aqui. Acho que esse aqui deve soltar. E ainda mais aqui ó. Poder limpar o charrinho e tudo. Bem interessante pessoal. Depois eu vejo aqui o jeito de marcar certinho. E é isso pessoal. Vídeo bem simples aí de unboxing. Vamos lá, vamos montar aqui de foto. O unboxing. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixar o seu like. E se inscreva pra estar falando que tu é oferecendo o canal. E não esqueça de assistir o próximo vídeo que vai ter de unboxing. Do mixer. Do mixer. É isso. Falou pessoal. E não esqueça de assistir. Obrigado.